Triste, minha bomba triste, e eu toi triste, eu ajudei. Camarero, ponte outra copa, que eu morri, ai que surpreso. Hoje esti borracho, e não sei o que se ve, se me para minha casa, ou com minha mulher. Hoje esti borracho, e não sei o que se ve, se me para minha casa, ou com minha mulher. Camarero, saca a botella, pois vamos a beber, em nome dela. Camarero, saca a botella, que vamos a beber, em nome dela. Camarero, saca a botella. Camarero, saca a botella. Camarero, saca a botella. Camarero, saca a botella, não sei. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL